A Viçomara A Viçomara A Viçomara Vamos embora Em um segundo Conquista o mundo Nosso assobio A Viçomara Saiba que agora Não há censura Nem linhadura Com esta passeata A Viçomara Vamos embora Que a Academia É só mania De quem tem plata Que a Academia É só mania De quem tem plata A Viçomara Sabe quem mora Depois da esquina É uma menina Quase mulher A Viçomara Vá lá agora Que a liberdade Será gordade Se tu quiser A Viçomara Vamos embora Que a gaiola Da nossa viola Abriu cancelas A Viçomara Vamos embora E não há E não há bodoque Que nos coloque Com quatro velas A Viçomara Saiba que agora Não há censura Nem linhadura Com esta passeata A Viçomara Vamos embora Que a Academia É só mania De quem tem boata Que a Academia É só mania De quem tem boata Que a Academia A Viçomara Eu vou embora Eu vou contigo Eu vou contigo Não vou amigo Desta canção A Viçomara Vamos embora Batendo Batendo asas Por sobre as casas A Imigração A Viçomara Eu vou embora Eu vou contigo Eu vou contigo Não vou amigo Desta canção A Viçomara 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 Obrigado.